Na mata do sede, o aventura sem parar Pedrinho e o Sassi, juntos vão caminhar Entre árvores gigantes e pássaros a voar A alma da floresta, mistérios a desvendar Pedrinho queria explorar, corajoso a sonhar Com um Sassi ao seu lado, nada poderá o deter Ouvindo sons estranhos, a floresta murmurar Mais um rugido se aproxima, algo a se temer Na mata do sede, o aventura sem parar Pedrinho e o Sassi, juntos vão caminhar Entre árvores gigantes e pássaros a voar A alma da floresta, mistérios a desvendar A onça pintada, espreita no coração da mata Pedrinho e o Sassi, fogem numa grande alvorada Subindo em uma árvore, a esperança se renova Mas o perigo ainda espreita na floresta tão nova Na mata do sede, o aventura sem parar Pedrinho e o Sassi, juntos vão caminhar Entre árvores gigantes e pássaros a voar A alma da floresta, mistérios a desvendar Na mata do sede, o aventura sem parar Pedrinho e o Sassi, juntos vão caminhar Entre árvores gigantes e pássaros a voar A alma da floresta, mistérios a desvendar Pedrinho queria explorar Corajoso a sonhar Com o Sassi ao seu ar Nada poderá o deter Ouvindo sons estranhos, a floresta murmurar Mas um rugido se aproxima, algo a se temer Na mata do sede, o aventura sem parar Pedrinho e o Sassi, juntos vão caminhar Entre árvores gigantes e pássaros a voar D MexicanosDeser Acredito A egocere ilum源 O Caric O Miracles Cultura